Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Na banalidade da vida cotidiana, você vai se deparar com situações que abrem portas para dimensões mais elevadas. Sua falta de concentração pode levar você a cometer erros. Então diminua o ritmo e relaxe. Humor. Os altos e baixos da vida estão irritando você. Você precisará fazer um esforço para colocar as coisas em perspectiva, mas você vai chegar lá. Amor. Sua capacidade de fazer sacrifícios pelas pessoas próximas vai ser útil. Isso irá ajudá-lo a fortalecer seu relacionamento em longo prazo. Dinheiro. Sua criatividade estará presente e você terá inspiração para encontrar maneiras de simplificar o seu estilo de administração. Trabalho. Uma nova oportunidade surge em seu caminho através de seus sócios. Olhe atentamente para esta nova direção com calma e sem se deixar levar. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.